Bom dia, é um novo dia aqui em Santana de Parnaíba e eu estou preparando para viajar. Nesse fim da semana eu estarei em Brasília, na Terceira Igreja Batista. O pastor Gilberto Bergerman e a equipe me convidou para falar hoje à noite, sexta-feira, sábado à noite e domingo à noite. Vai ser muito legal estar em Brasília, nessa linda igreja, Terceira Igreja Batista de Brasília. Eu sou famoso aqui na minha casa, na minha família, por ser aquela pessoa que não sabe preparar bem para viajar. Eu sempre esqueço de alguma coisa. A minha esposa, Pâmela, tem passado 45 anos me ajudando a aprender a fazer listas. Listas que dizem o que eu deveria levar comigo na viagem. E eu estou aprendendo aos poucos. É cedo aqui em Santana de Parnaíba, então eu vou sair daqui a pouco para preparar para a viagem. E eu fiz a minha lista. E é bom, eu acho que está tudo aqui, tudo pronto. Mas vamos ver quando eu chego lá, se tem tudo o que eu preciso. Mas também tem uma outra lista, que é dentro de mim, que eu preciso também verificar. Porque é uma coisa ter tudo o que você precisa aqui fora, quando você chega naquele destino, que você tem tudo o que você deveria ter em mãos para ter uma boa viagem. Mas o que você tem dentro também, você tem que saber. Eu aprendi que o que Jesus é, eu tenho. O que Jesus é, eu tenho. E tem uma lista de sete coisas no Evangelho segundo João, que fala o que Jesus é. Então, se Ele é, eu tenho. Então, aqui é a lista da minha viagem, aqui na minha vida interior. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Ele é pão. Então, eu tenho pão para essa viagem. Eu sou a luz do mundo, Ele disse. Então, Ele é luz. Então, eu terei luz durante essa viagem para ver o que eu preciso ver. Ele disse também, eu sou a porta. Isso quer dizer, eu vou poder entrar e sair pela porta e me movimentar bem neste mundo, porque Ele vai me guiar. Ele disse, eu sou o bom pastor. Então, Ele vai comigo. Então, Ele é o bom pastor. Então, eu terei alguém comigo que vai cuidar de mim durante a viagem. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, se Ele é isso, então eu não tenho que ter medo da morte. E eu não tenho que ter medo da vida. Eu tenho ressurreição em mim, porque Ele é a ressurreição. E eu tenho vida em mim, porque Ele é a vida. Ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo, você não vai se perder, Carlos. Eu estou dentro de você. E eu sou o caminho, a verdade e vida. Você pode viajar, Carlos, porque eu estou em você. E finalmente, eu sou a vida e a verdadeira. Essas sete declarações sobre quem é Jesus, é uma bênção na minha vida e na sua vida. Quando você viaja, quando você sai da porta do seu apartamento, da sua casa, verifique o que é que você tem. Se tem tudo o que você precisa para viver e fazer a viagem, você tem. Porque o que Jesus é, o que Jesus é, você tem. Faça uma boa viagem hoje. Talvez não vai ser uma viagem longa como a minha. Mas você vai sair e você vai viajar bem. Verifique a lista. Jesus é, então você tem. Que Deus te abençoe.